Opa, que saudade do Cavaquinho contigo para uma informação muito importante Você gosta do Como Tocar Cavaquinho 3.0, está sempre postindo meus vídeos aí Eu quero te mostrar o treinamento, como tocar cavaquinho por dentro Toda a área do curso, para você ver como o curso é comprometido E você que sempre quis fazer parte dessa família, vai ter uma oportunidade única Tenho duas informações importantes A primeira, é que vai ser um preço simbólico por um tempo limitadíssimo Porque as vagas são limitadas, são vagas limitadas para a inscrição no treinamento Então bora lá para ver o curso Como Tocar Cavaquinho, treinamento por dentro E em seguida eu vou te falando como vai ser, vai lá Então beleza, vamos lá então Aqui é a área da entrada no curso Como Tocar Cavaquinho 3.0 É o portal aqui onde você vai botar seu e-mail, sua senha, para você se inscrever E vai ficar em entrar, em seguida você já cai na área do curso Beleza, isso aí, que maravilha, já cai aqui na área do curso E aqui é essa primeira aula, é a aula de bem-vindos Olha essa aula aqui ó, aqui do lado é para você ver A primeira aula do curso você vai entrar, você vai cair nessa aula aqui Seja muito bem-vindo Então se você caiu nessa aula, clicou aqui Se você estiver no computador é assim, tá bom? Você vê tudo na área do curso, agora se eu falar as coisas Está desligado aqui ó Muito bem-vinda também, tá bem? Ao novo curso Como Tocar Cavaquinho 3.0 Isso aí, então é o seguinte, vamos lá Aqui ó, te dá uma informação importante Sempre que você puder marcar com estrelinha aqui É muito bom para mim, eu gosto muito né Aqui na descrição você vai ter os dois grupos do WhatsApp O grupo Start Iniciantes, para quem está chegando, começando E o médio avançado aqui Aconselho quem está chegando, entra no Start Iniciantes Que a gente interage mais, porque o pessoal está chegando São muitas informações, tem um pessoal lá, a família né São jacarés que a gente fala A gente está sempre dando informações um para o outro lá Para poder ajudar cada vez mais aí O amigo está praticando aí com a gente né Então é isso, ó E lembrando que o grupo do WhatsApp é um grupo diferente Não é aqueles grupos igual vocês vêm grupos de autoajuda aí fora não, tá bom? É um grupo direcionado Onde a gente trata sobre assuntos relacionados ao cavaquinho mesmo Porém, o pessoal às vezes gosta tanto dos grupos Que acaba ficando nos grupos E deixam de vir no curso Um conselho que eu dou até para os alunos já né Que já são alunos meus que estiverem vendo esse vídeo aí A área do WhatsApp, ó Eu digo aqui, ó O grupo do WhatsApp é só um grupo de apoio, tá bom? Não é local de aulas Ali a gente motiva, a gente dá muita motivação É, interage bastante com o outro Mostra as tuas dúvidas Mostra ali a tua evolução também no instrumento Como você está, as tuas dificuldades Porém, o lance das aulas é tudo aqui no treinamento Como eu estou aqui no 3.0, tá bom? Então lembrando disso, beleza É um grupo diferente, é só para alunos Não entra pessoal de fora Só quem está aqui dentro faz parte desse grupo Desses grupos, né? E aqui eu estou no cronograma das aulas, ó Para vocês terem uma ideia Vamos ver o conteúdo que tem aqui No como tocar cavaquina 3.0 Posso dizer a vocês que um módulo do nosso curso Ele, às vezes, ele é mais que um curso aí Que você faz um cursinho que você vê aí na internet Só o módulo 1 é isso tudo aqui, ó Você, ó Está aqui do lado aqui Você vai ver, ó Tudo isso azulzinho aqui São links para as aulas, tá bom? Tudo passo a passo Módulo 1, aí vem o módulo 2 Start Esse módulo é muito importante, né? A teoria básica, a praça consciente Está tudo aqui Fala dos duetos, né? Módulo 3, módulo 4 Módulo 5, 6 A gente fala das formações de acordes, né? Módulo 7 Os circulares ou quadradinhos, né? Como o pessoal fala O 8 também Módulo 9 Introdução às paletades iniciais Com músicas fáceis Então são várias, ó A introdução às paletades O bônus que a gente tem aqui, ó Aulas de banjo, né? Descendo aqui, ó Módulo 10 São 25 módulos, pessoal Começa as sequências maiores Mais completas, né? E menores também Módulo 11, 12 Sequências avançadas, né? Já está na parte mais avançada No termo de avançada Módulo 14 São as samba de enredo As categorias começam aqui, ó Categoria de samba de enredo Você vai aprender músicas E paletadas Referente ao samba de enredo, tá bom? É tudo de acordo com a categoria Samba de raiz Paletadas e samba de raiz Então são vários sambas de raiz Aqui, ó Pode ver, ó Tudo isso pra vocês aqui E vai entrando muito mais Cada vez mais, né? Dezezeiro A categoria é gospel também Pra quem é evangélico Pra quem é cristão, né? Tem a parte aí pra tocar o seu gospel também Choro Tem um chorinho também Essa categoria, né? Com os solos, né? Categoria marchas de carnaval Até marchinhas tem aí, ó Marchinhas É uma levada diferente, né, cara? É tipo um... Uma paletada diferente Aqui também a categoria de swings e balanços Pra você tocar Aqueles tipos de samba rock Aquelas coisas todas, né? E aqui fala dos campos harmônicos, né? Essa parte é muito importante É mais aprofundada Dois, cinco, um As cadências, né? Ciclo de quintas Aí vão ver Aí tem atualizações futuras também Que vai entrando aqui A gente vai só atualizando, né? Categoria de pagode Categoria de hacer music, né? Que tem pouco Mas tem ali hacer music, né? Que não é muito pedido no momento Mas a gente bota sempre É... Pop no cavaco Categoria aulas ao vivo Aqui, ó Conteúdo das aulas ao vivo Como funciona? Aqui, ó Tem agendamento das lives Que a gente faz, né? Pra quando tem a live, né? A gente avisa aqui o pessoal E as pre-lives Que acontece antes das lives A gente faz a pre-live Porém, pegando informações de vocês Pra quando rolar a live A gente fazia a live Sobre aqui Abortando aquele assunto, né? Como se fosse uma mentoria Direcionada às tuas dúvidas Às tuas dificuldades Atualizações futuras Como sempre Sempre tem, né? E é isso Os conteúdos aqui Deu pra vocês terem noção É muita coisa mesmo, tá bom? Lembrando que o 3.0 É o treinamento mais completo Do Brasil E de cavaquinho, né? É o treinamento vitalício, né? Completo e vitalício Então ele pega o iniciante O intermediário E o avançado Aqui do lado Você também tem como mexer Pra você ver as aulas E os módulos aqui, ó Módulo 1 Você abre ele baixo aqui E abre o módulo, né? Pra você E aqui, ó 3, tudo aqui Tudo que você viu ali embaixo, né? Você vem por aqui Qual o detalhe Que é importante dizer também? Em relação a você querer De repente Suporte, né? Como você vai fazer Pra ter um suporte aqui? Você vai falar primeiro aqui, pessoal Em relação aqui ao vídeo, né? Os vídeos são assim Tem um áudio aqui pra você Olá! Seja muito bem-vindo Você pode baixar o áudio Também E aumentar Você pode vir aqui também Ele em tela inteira, né? Quero dar as boas-vindas a você Tá bom? E baixar aqui o áudio, né? Vê aqui, caso você queira Agora quando você voltar Você vem aqui embaixo E clica aqui embaixo E volta no tamanho normal de novo, né? E qual o detalhe? Aqui nessa engrenagenzinha aqui, ó Deixa eu ver se eu pego aqui Essa engrenagem Você clicou na engrenagem É a velocidade do vídeo Aí você tá vendo aqui, ó No normal é um, né? Mais um Um mais, né? Você pode vir no dois, ó E acelerar o vídeo, tá vendo? Ou dependendo se for uma aula Que você precisa de Ter mais tempo pra assistir Ou então precisa de Viver com mais paciência Vou dar um exemplo aqui, ó Vamos dizer que você tá aqui treinando, ó Aí vamos dizer que você acha que tá rápido Você vê aqui, ó E diminui 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 aqui, ó Ó, tá bem lentinho Pra você ver aí, ó Tá aqui A princípio vamos fazendo circular De dó maior, tá bom? Vamos usar o dó O normal seria aqui, né? O dó da sétima Você bota mais lento Caso você queira botar o normal Aí o normal seria assim Legal, pessoal, com isso Beleza Senão o vídeo fica muito grande, né? É muita coisa Então isso aqui só precisa ter uma noção De como é a área de membros aí Do novo curso como tocar cabaquinho 3.0 É muito completo mesmo, né? Eu faço isso porque Muita gente às vezes que Não tem a noção de como é o treinamento, né? Não tem noção de como é o treinamento Às vezes Quando compra o curso Se inscreve no curso Fala, caramba É tanta coisa, meu Deus Valeu muito a pena Quer dizer, valeu muito a pena Eu sou suspeito em dizer Por isso eu te aconselho aí A entrar Aproveitar o valor da oferta E entrar pro treinamento Você tem 30 dias de garantia Deu 30 dias Para que você possa ver todo o curso, né? Sem contar também o material Que você tem para baixar Os bônus do curso, né? Tem aqui os bônus do curso Vamos lá Você pode baixar todos os bônus aqui, ó Descer aqui um pouquinho Tem os grupos, né? Que você pode participar Tem o e-book Como tocar o baquinho Que já deu para ser conhecido Da galera aí Tem batucadas em MP3 Para você poder acompanhar, né? Você clicou A batucada vem Você pode baixar e imprimir, né? Vai baixar, né? Aqui, ó Você tem cifras também A gente também tem cifras também, ó Tem 90 cifras aqui de cara Você clicou Baixa as cifras Pode até imprimir também Aqui, ó Tá mais cifras Se você também baixar De 1 a 60 E assim vai 71 a 60 E aqui Ó São as pagodes 61 a 90 Você pode clicar Você vai baixar O dicionário de acordes Também você tem aqueles acordes, né? Mais complexos Ou até os naturais mesmo Tá tudo aqui no dicionário Clicou Baixou Os dicionários de acordes Aqui o e-book De campos harmônicos, né? Compreendendo o campos harmônico É muito importante esse e-book Você clicou, cara É assim, ó Clicou Você vem logo para a aula Clicou Vem logo para o e-book, ó Para você baixar ele Todo isso aqui, ó É muito importante esse e-book Para vocês aí Poderem conhecer os campos harmônicos Tudo didático mesmo Tá bem explicado, né? Escalas Tudo aí, ó Campos harmônicos Naturais Tudo para você poder Evoluir corretamente no cavaquinho Aqui realmente É um treinamento Que você evolui no cavaquinho Na realidade a gente quer A intenção é que você evolua No instrumento Não é ficar Só pegando cifras, né? Aquelas coisas todas, não A ideia é que você realmente estude E aprenda de verdade A tocar cavaquinho, né? Se eu for mostrar aqui, pessoal São muitas categorias mesmo É muita coisa A gente vai ficar aqui Talvez uma semana Vai ser pouco Para eu poder mostrar Tudo aqui que tem no treinamento Para vocês aí E o que eu quero pedir também Ó, você pode Você marca essas bolinhas aqui Tá bom? Muito importante Marca aí E outra coisa Se você tem uma dúvida Alguma coisinha Você deixa aí seu comentário Tá bom? É muito importante Para mim saber Você pode deixar a tua dúvida Aqui embaixo Nos comentários Você clica aqui, ó E aqui Se tem uma dúvida Eu vou estar respondendo Aqui na medida do possível Tá bom? Tuas dúvidas aí Ou então o comentário teu Eu tô sempre lendo Assim que posso, né? Ó, carrega mais No caso Tem muitas E vai descendo aí Tá bom? Então é isso, pessoal Beleza, pessoal Então é tão legal Essa aí é a área do novo curso Como tocar cavaquinho 3.0 Né? Então eu peço Aproveite essa oportunidade aí Ó Da oferta especial E se inscreva Tá bom? Pelo valor simbólico Realmente simbólico, né? Porque Se você for ver Tanto conteúdo Tanta qualidade Além de ser vitalício Né? O valor único Você paga esse valor Poxa, você tem acesso Pra sempre ao treinamento Tá bom? E lembrando também Que você não corre risco nenhum Você tem 30 dias de garantia 30 dias pra você Ver tudo que tem aqui no curso Baixar os modos Ver as aulas E caso você não Não se identifique E acha que não é pra você Você pode fazer um reembolso Que a gente faz Na hora, tá bom? Dentro desse prazo De 30 dias de garantia Então é isso Não perca tempo Que as vagas são limitadas Por esse valor E se inscreve aí Tá bom? Beijo dentro da área do curso Pra gente interagir juntos lá E começar nosso treinamento Saúde e paz Um abração Do seu lado do cavaco Então beleza Espero que você tenha gostado Dessas informações Se conhecer a área De membros do Como da Cacabaquim 3.0 E fazer esse convite Se você quiser fazer parte Dessa família Por um valor simbólico Por vagas limitadas Não perca tempo Se inscreva aí E aproveite essa oportunidade Tá bom? Tamo junto Beijo dentro do curso Valeu Um abraço Do seu lado do cavaco Aí galera Não perca tempo Venha fazer parte Você dessa família Também aí Valeu? Tamo junto Caraca professor Em 30 anos Da minha vida Nunca vi ninguém Explicando tão facilmente Assim Vamos montar os acordes Foi esclarecedor Pra mim Saiu cara mesmo Valeu aí Pela paciência E pela explicação fácil Porque a mesma dificuldade Que eu tenho Acho que muita gente tem Também Porque a música Não é fácil não Quando você tem uma pessoa Que explica de qualquer jeito Mas o senhor explicou aí Do jeito que não tem como Não aprender não Muito obrigado mesmo Pela paciência Valeu Um bom dia pro senhor Eu tenho gente aqui Que quer vender conteúdo Muito professor Vendendo conteúdo aí Vendendo explicação aí Pra eles é fácil Mas pra quem tá Aprendendo assim É difícil cara O senhor colocou De uma maneira muito fácil E muito simples mesmo Com paciência Que muita gente Eu acho que tem dificuldade De aprender Assim como eu Que venho da comunidade Que dentro do mundo do samba Mas pra aprender A montar acordes Pra mim era muito difícil E até o momento Era difícil Eu acho que Nunca vi uma explicação Dessa forma não E pra mim foi esclarecedor Que o senhor continue Assim com paciência Que Deus abençoe o senhor Tem muitos anos de vida E saúde E o senhor continuar ensinando Isso sim é conteúdo Válido Que valia o preço total Entendeu Mas isso é Deus abençoar Valeu professor Muito obrigado Continue assim Com paciência Com honestidade Um abraço Fica com Deus O curso Como colocar cavaquinho Funciona Vale a pena Tá Ele vai te trazer Uma habilidade ali É um curso Que você vai comprar Uma vez só Por um valor Muito baixo Tá De verdade Baixo mesmo Pessoal Salgadinho na área O lance é o seguinte Novidade aqui Tem aula de cavaquinho Com xodó do cavaquinho Grande craque do cavaquinho Eu aprovo E você que tá aí Iniciando cavaquinho Quer tocar banjo Essa oportunidade Tá bom Curso com xodó Do cavaquinho É só mergulhar E dedirar o cavaquinho Beijo pra vocês É galera O que ele tá falando É o Luciano Becker É o Luciano de cavaquinho Eu tô aqui pra falar Do xodó do cavaquinho Mão direita Dá melhor pra lidar Toca muito bem Faz um som super honesto Super competente Então você super indica Você quer aprender A tocar um bom cavaquinho Quer chegar A uma roda de samba E representar Faz um som Super aberto Conta com o xodó do cavaquinho Que ele vai te botar Vai com tudo Que ele cai Aqui embaixo Valeu O xodó do cavaquinho É isso aí Cavaquinho É o cavaquinho É o cavaquinho É o cavaquinho Muita gente Você pega Um curso específico Faz Mas acaba desanimando E acaba deixando o cavaquinho De lado O banho Acaba deixando aquilo pra lá Porque acha que é difícil Mas não Não é difícil Porque o xodó Ele tem uma maneira Muito fácil de explicar Ele explica direitinho Ali De jeitinho Do jeito que você tem que fazer Entendeu Não é difícil de entender Então assim Tá com uma promoção Bacana demais Então vale a pena Então eu andrei Aqui passando pra vocês Maravilha Maravilha Nossa Tô muito contente Viu xodó Olha Mas recomendo Pra todos aí Tá bom Quer aprender A tocar um bom cavaco Xodó do cavaco O curso vai do iniciante Ao avançado Muito conteúdo mesmo Você vai aprender De tudo Do cavaquinho Também entrei Fazer aula com ele Não tinha noção nenhuma Só saber que o cavaco Tinha quatro cordas Hoje o corpo que eu sei Foi o xodó Que me ensinou E ainda tô aprendendo Pode ir lá Que ele é fera Valeu Então nesse curso Você aprende realmente Como tocar cavaquinho Todas as técnicas Do começo ao fim Então eu recomendo a você Conheça o curso Como tocar cavaquinho 2.0 Valeu rapaziada Tá aqui meu recado E viva o samba Tamo junto Fica dito então Pra quem gosta de cavaquinho Eu banjo Samba de raiz principalmente O curso é Como tocar cavaquinho Com xodó do cavaco É um curso com vídeos Apostilas Você vai pegar técnicas Solos Escalas Pra conhecer sequências Quadradinho Tudo isso E a gente vai Precisa aprender Fiz Recomendo É um curso muito bacana Com vídeos Desde básico Ao avançado Muito bom Vale a pena Valeu xodó Um abração É o caráter É a simplicidade É a humildade E por causa desses valores Que eu indico O xodó Não só por seu talento Mas também por seu caráter E pelos princípios Que ele defende Alô mércio xodó Um pouquinho assim Meu cavaco Faz todo mundo cantar No partido alto Essa letra é a mesma Meu cavaco Faz todo mundo cantar No partido alto Faz alegria E aí galera Beleza Tranquilo Aqui que tá falando Compositor IA E vou passar uma dica Pra vocês Impedível Pra você que tá querendo Aprender tocar cavaquinho Da maneira mais fácil E simples Está aí pra vocês Curso de cavaquinho 3.0 Com o nosso grande cavaquinista Xodó Cavaco Impedível Curso de cavaquinho 3.0 Tamo junto Certo galera Obrigado Alô galera Renan Silva Do grupo Bom Astral Ó Vou passar um recado Muito importante Você que toca cavaco Você que tá começando Você que quer Se aperfeiçoar Mais no seu instrumento É a dica melhor Xodó do cavaco Entra lá E eu indico Todo mundo tá indicando Ó Xodó do cavaco Venha pra esse curso Que é da melhor qualidade Xodó do cavaco Vem, vem, vem Vamos pro tudo Fala galera Meu nome é Diguinho Sou cavaquinista Tô passando aqui Pra poder indicar Pra vocês O curso do cavaco 3.0 É isso aí galera Curso muito bom Já pude ir lá Dar uma conferida Tá super de confiança Quem puder Cavaco 3.0 Valeu Até que eu conheci O curso 3.0 Professor Xodó Então eu aconselho A todos aí Muito bom Eu aconselho a todos Recomendo Professor Xodó Salve rapaziada Meu nome é Leandro Sou aluno do curso Como tocar cavaquinho 3.0 Xodó do cavaco Só tenho a agradecer O mestre aí Por tudo que vem Nos ensinando Obrigado pela atenção No grupo Obrigado ao mestre Tamo junto E assim Por que que é importante O curso do Xodó Porque ele vai te dar Um direcionamento É Você não vai pular etapas Você vai seguir Um passo a passo O que é muito importante E você vai ter Todo um respaldo Além do curso Tem os grupos Do WhatsApp Que ele auxilia Tem as lives Que ele faz Tem o grupo No Facebook Que é muito importante Eu recomendo Para quem quiser Adquirir aí Para quem quiser Comprar É uma Ótima opção Vai te dar Um respaldo Legal Quando eu sento Numa roda de samba Eu quero saber O que eu estou fazendo Para não ficar pagando O sapo Para malandro velho Né meu Malandro antigo Meu rapido Estou aqui Como eu prometi Para vocês Do curso Quando eu tocava Aqui em 3.0 Estou aqui Com o nosso parceiro O Dr. Francisco Sabe muito Meu professor Rapado A maldade Estamos juntos Fala meu povo Olha que novidade bacana Está rolando Um curso online Com o Cavaco 3.0 Para quem quiser estudar Cavaco em Banjo Acessa lá Não perca tempo Não Não perca tempo Não perca tempo Não perca tempo